Olá, caro aluno da UFABC, caro internauta, se você chegou até esse vídeo, provavelmente você está procurando a aula 3 de bases conceituais da energia, que é um curso, uma disciplina que a gente tem na Universidade Federal do ABC. Infelizmente nós tivemos problemas técnicos nessa aula e não pudemos gravá-la, então esse vídeo aqui tem o objetivo de preencher essa lacuna e deixar esse aviso. Então o que aconteceu foi que a gente vinha então da aula 1, na aula 1 a gente discutiu sobre o que é energia, sobre a definição da energia. Na aula 2 a gente falou sobre as origens da... a gente tentou responder a pergunta de onde vem a energia e durante essa aula também a gente chegou à conclusão que o Sol tem um papel fundamental de forma direta ou indireta na maior parte das fontes de energia. E justamente por isso, na aula 3 a gente debate sobre o Sol, então a gente vê como o Sol funciona, as reações termonucleares que acontecem no Sol e como ele influencia na Terra. Então a gente fala um pouco sobre a radiação eletromagnética e a grande influência do Sol sobre a Terra se dá por meio da radiação térmica, então a gente também discute nessa aula 3 sobre a radiação térmica, no contexto da lei de Stefan Boltzmann e da lei de Wien. Então tudo isso é abordado nessa aula 3 que infelizmente a gente não conseguiu gravar. Então eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa fazer o download para quem ainda não tem esse material, do PDF que serve de base, o livro em PDF que pode ser feito download gratuitamente no site da biblioteca da UFABC, onde esse conteúdo pode ser acessado e também os links para os vídeos de auxílio, os vídeos que a gente também produziu aqui com o Netel, que são vídeos complementares desse assunto. Vou deixar os links também desses vídeos aqui e isso é o suficiente então para preparar vocês para a aula 4, cujo link vai estar aqui também. E a aula 4 a gente aproveitando essa relação direta do Sol nas fontes de energia, o Sol por meio da fotossíntese ele tem essa relação direta com a produção de toda a biomassa. Então na aula 4 a gente já trata da fotossíntese e da combustão e respiração, são esses os assuntos da aula que vem então. Então até mais pessoal, infelizmente não temos essa aula, mas espero que esse material disponibilizado abaixo seja o suficiente para vocês continuarem, ok? Até mais!